Tô em volta e me falo pra o show Costilas, tô em boa companhia O céu abraça a terra Desabou o rio na Bahia Tô em volta e me falo pra o show Costilas, tô em boa companhia O céu abraça a terra Desabou o rio na Bahia Chegime, milha sete entros rios A minha porta é o arco Minha fome é tanta Planta, flor e volta a boteia A minha sina é verde, amarela Feito a bananeira Cobre esplêndido na altura No peço esplêndido A floresta encalda Manjedoura da alma Uma barra com a sete Que ele chama Cobras de ferro Cochumar é homem Mulher da cama Chegime, duas isaz-o do之後 A cecão roda acousticamente Tua as asas de bomba Presas nas costas Como é o pebre A moedaanya Do couro fez A moedadigó Tua sangra da minha pera Chegique, tua folga tão triste Escarro, sangue, outro é maluco E nunca não tomou de mim E a morte da princesa Chama, rebe a louça Chama, rebe a louça Tô de volta e me fala pra no chão Se não estou em boa companhia Com o céu abraça a terra Desabou o rio na parede Tô de volta e me fala pra no chão Se não estou em boa companhia Com o céu abraça a terra Desabou o rio na parede Tô de volta e me fala pra no chão Se não estou em boa companhia Com o céu abraça a terra Desabou o rio na parede Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão Tô de volta e me fala pra no chão